Bora ver aqui, eu criei o servidor Anárquico de Minecraft e foi esse o resultado, bora ver isso aqui. Oi pessoal, como é que vocês estão mano? Tudo de boa? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom, hoje... Bom, Minecraft com placa RTX fica muito bonito, né cara? Hoje eu quero contar uma história pra vocês, uma história emocionante. Eu quero uma placa RTX. Eu quero uma placa RTX pra jogar no Minecraft, é muito bonito. De momentos épicos, com grandes conquistas e sorrisos, acontecimentos felizes, mas também de praia. Invasões e conflitos inacabáveis. Enfim, cara, sem mais uma relação, senhoras e senhores, conheça o SAG, o servidor anarquista do Golart. Então, basicamente, podia fazer o que quiser aqui. É anarquia 100%, assim, é V de vingança, tá ligado? O rolê. Bom, vamos lá. Tudo começou no dia 27 de abril. É, eu tinha soltado um vídeo nesse dia, falando sobre um servidor de Minecraft sem regras que eu tinha criado. Basicamente, pra quem não ouviu, foi um servidor de mine que ficou aberto por duas semanas. Eu divulguei, vocês entraram, fizeram várias coisas nele, construções imensas, vilas. E depois, eu fechei o servidor e fiz um vídeo mostrando tudo que vocês tinham feito, que foi muito da hora, cara. Caralho. Vinha andando por lá e tal. E eu realmente fiquei muito impressionado com o tanto de coisa. Até o Zahack pode fazer o que quiser ainda. E um servidor survival sem moderação nenhuma, sem nada, só vocês. Então, eu decidi anunciar no final do vídeo que o servidor iria continuar aberto. Mais uma coisa, o servidor vai continuar aberto. Pois é. E vocês entraram no servidor novamente, e como eu tinha divulgado dessa vez num vídeo do meu canal, que é muito maior que meu Twitter, muitas pessoas entraram e começou a ficar muito grande, ou seja, muito lag. E acontece que as versões da 1.3 em diante do Minecraft lidam com a geração de mundo e Chunk de uma forma diferente, então não é muito otimizada pra um servidor survival. Ainda mais com vários players andando pelo mundo todo, gerando Chunk a nova a todo momento. Por isso, depois de três dias, o servidor foi totalmente resetado. Não só apagado totalmente, mas foi aberto pra versão 1.12, então a gente regrediu algumas versões, cara, pra lidar melhor com o carregamento de Chunk. E agora sim, esse é o início de tudo. Desculpa aí a pergunta, mas o que é Chunk? Eu não sei, eu não tenho linguajar gamer necessário pra entender o que é Chunk. Alguém pode traduzir pra mim? Vamos começar a longa história aqui e entender as jornadas das grandes viras e facções do meu servidor anárquico. Bom, tudo começou no dia... É uma área, obrigado. ...30 de abril. Foi quando a gente abriu o servidor, foi o primeiro dia de vida do servidor. Os jogadores entraram, era tudo ainda muito novo, nem se conhecia direito. E o ponto do spawn ainda tava totalmente reconhecível, né, dava pra andar de boa. E as pessoas entraram e foram se espalhando, cada um indo pro seu canto assim do mundo. Criando suas próprias casas e bases, se escondendo e pá. Mas um grupo de pessoas já tava se formando. E eles já tinham decidido de que iria rushar o jogo o mais rápido possível pra chegar ao fim. Pegar o ovo do dragão, pegar as élitras e tentar a dominância do servidor. Esse grupo de pessoas formou uma vila chamada Noxus. Os integrantes do grupo da vila Noxus começaram a trehardar, como eles mesmo disseram, pra chegar o mais rápido possível no The End. Utilizando também a ajuda de vários cheats diferentes. Sim, tinha o anti-cheat no servidor, mas se seu hack conseguisse bater de frente com o anti-cheat, você tinha permissão de utilizar ele à vontade, desde que não comprometa a performance do servidor. Então, o grupo da Noxus, depois de horas jogando no servidor, finalmente conseguiu achar o portal do End. Foram os... Cara, horas? Meu Deus. Os primeiros encontraram no mundo todo. Então, depois disso, eles entraram no The End, conseguiram matar o Ender Dragon e pegaram o grande troféu. O ovo do dragão. O item mais raro do jogo, já que só é gerado uma vez em todo mundo. O problema foi, um jogador da Noxus pegou esse ovo do dragão, né, depois que ele derrotaram, claro, e ele tava andando de boa pelo The End com as pérolas do Ender, e sem querer ele morreu. É, ele morreu, o item caiu no chão, e infelizmente ele não conseguiu chegar de volta a tempo pra recuperar o ovo do dragão, e o item sumiu do chão. Ele perdeu o ovo do dragão pra sempre. Era agora impossível que qualquer pessoa tenha um ovo. E depois disso, eles voltaram pro mundo normal e se juntaram com outros jogadores pra ficarem ainda mais fortes, porque ainda haverá guerras pela frente. Muitas guerras. Deixando essa vila um pouquinho de lado, cara, agora eu quero falar um pouquinho de uma outra vila que tava surgindo, que foi a Vila Kyoto. Infelizmente, atualmente, né, a Vila Kyoto foi totalmente destruída, e nenhum integrante salvou vídeo da vila. Mas tem umas imagens aqui pra vocês verem como era, era bem interessante, era num estilo mais japonês. A bandeira que representava Kyoto era o do Japão também, e foi uma vila bem forte, bem grande, que como eu disse, foi totalmente destruída por jogadores. Como vocês podem ver no vídeo, vários Withers foram spawnados e explodiram todo o território. Calma que vocês já vão entender o porquê. Uma outra vila que foi muito falada entre os jogadores foi a famosa Vila Laputa. Foi uma vila criada com o objetivo de ser totalmente pacífica, que não queria conflito nenhum com outros reinos. E claro, baseado no filme da Ghibli, o Castelo do Céu. Eles queriam fazer uma vila que ficasse no céu. E o reino de Laputa tinha suas próprias leis e regras, com o objetivo de manter a paz entre os habitantes da vila. Então era pra ser algo mais quietinho, eles não queriam treta com ninguém, só queriam ter um espaço calmo no servidor e ser lembrados na história. Mas mal sabem eles que essa paz não duraria por muito tempo. E infelizmente, um dia, dois jogadores aleatórios encontraram a vila, e eles utilizavam um tipo de hack bem forte, que era o Auto Kill. E como a vila Laputa não estava preparada pra nenhum ataque, porque eles eram totalmente na paz, os dois jogadores simplesmente acabaram com a vila, matando todo mundo da vila que só queria viver em paz. E com esse acontecimento, o reino decidiu migrar pra um outro local, longe de qualquer perigo, pra que uma invasão não aconteça novamente. E eles, ainda assim, seguiam seus ideais de ajudar seus residentes, com doações de alimentos e abrigos pros integrantes. Quatro dias depois dessa invasão e da reconstrução da vila em outro lugar, a vila Noxus até chegou a visitar a vila de Laputa pra dar presente e firmar a paz entre as vilas. E tava tudo indo bem pra vila, mas um dia depois, sim, um dia depois, um clã de nome Noh invadiu Laputa e começaram a esplanar vários Withers, explodindo todo o reino pacífico, alguém realmente não gostava de Laputa. E com toda essa perseguição infinita contra a vila, a vila Laputa infelizmente cai pra sempre. Mesmo com todas as invasões e dificuldades que passaram nos confrontos, né, ela sempre manteve seus ideais de criar uma comunidade pacífica e de acolhimento pra todos os jogadores. Mas esse foi o fim de Laputa, pra sempre. Eu também queria falar um pouquinho da vila Costa, cara, que foi uma vila bem conhecida e bem forte que passou no servidor. E teve um acontecimento que foi sensacional, cara. Vamos lá. É bom mencionar, mano, que tiveram oito versões da vila Costa. Claro que a gente não vai falar detalhadamente das oito vilas aqui no vídeo, porque isso demoraria muito, mas foi uma vila que sofreu vários ataques e também se tornou uma das maiores vilas poderosas aqui do servidor. A vila Costa número 1, infelizmente, não existe nenhum dado, nenhum vestígio dela, que a gente possa apresentar aqui pra eu colocar no vídeo, então não tem como a gente comentar sobre. A vila Costa número 2 possuía 30 integrantes. Eles estavam de boa na deles e eles foram ameaçados pela vila Noxus. E com essa ameaça, né, mano, a Noxus era bem grande, forçaram basicamente eles a migrarem pra outro local por medo da invasão. A vila Costa 4, a gente felizmente tem vários vídeos gravados nela aqui, então dá pra mostrar certinho pra vocês o que tava rolando lá dentro. Era uma vila bem bonita e tranquila, toda morada em volta, e eles estavam bem equipados, tava tudo bem certinho, quando ocorre uma catástrofe. O casamento. Então, o casamento foi um grande evento organizado pela vila Costa na sua quarta versão. né, pra afirmar a união entre uma pessoa de vila Costa e uma outra pessoa de um outro clã menor. E muitas pessoas de outros clãs foram convidados, outras vilas também... Eita, uai, calma aí. Acabou a bateria do meu fone. Peraí, peraí. O que que tá comando aqui, véi? Uma pessoa de vila Costa e uma outra pessoa de um outro clã menor. E muitas pessoas de outros clãs foram convidados, outras vilas também, dentre elas a vila Kyoto foi convidada. E a cerimônia tava tudo indo muito bem, as pessoas estavam felizes, se divertindo, pra comemorar a linda união, né? Quando, de repente, eles são atacados furiosamente por diversos membros da Noxus. O que era pra ser uma grande comemoração, terminou em caos e destruição, por causa da Noxus. Casamento vermelho. Dentro do clã da Noxus, havia um informante, um traidor que tava no casamento, e que tinha avisado que eles iriam atacar a vila de Laputa. Sim, nessa época, Laputa ainda não tinha caído. Ou seja, parte do clã Kyoto foi pra Laputa, né? Tava lá em Laputa pra proteger. Isso, com certeza, enfraqueceu as defesas da vila Costa. Deixando a vila mais vulnerável e ocasionando a total destruição no meio da cerimônia. E pior que, no final, o ataque da Noxus na vila Laputa nunca aconteceu. O informante tinha passado uma informação totalmente falsa. Acho que, provavelmente, pra facilitar, né, a invasão... Ser humano é isso, cara. Ser humano é isso. ...vasão deles no casamento. Nesse mesmo dia, tava sendo criada a base da Macacos Inc., que foi um clã que já existia lá nos primórdios do servidor, em que o único player tava dando sozinho pelo mundo, encontrou mais dois jogadores, e assim formaram a Macacos. A primeira base que eles construíram não deu muito certo, que eles deixaram vazar as coordenadas. Então, com medo, né, de alguém chegar, invadir e destruir tudo, eles decidiram migrar pro Nether. Fizeram uma base lá, e tava tudo indo muito bem. Até que, um triste dia, eles logo no servidor, encontram todo o seu esforço destruído. Base grifada, itens e motivação roubados. Só que eles não desistiram não, tá? Os integrantes da Macacos andaram muito pelo servidor. Os jogadores com pouquíssimos itens, tavam vagando por aí, quando eles encontram umas pessoas. Calma que a gente já vai descobrir quem são essas pessoas. Em outro lugar do mundo, cara, havia um grupo de pessoas que tinha um sonho de acabar totalmente com o reinado da Noxus. Eles queriam se sobressair, aumentar suas terras, seus jogadores, e invadir a Noxus pra destruir totalmente. Só que ocorre um problema. O grupo tava se formando, né, tava conseguindo poder, só que algum integrante de lá dentro vaza uma informação propositalmente, né, de onde eles se encontram, a base deles, e essa informação chegou até Noxus, que os atacaram totalmente, sem dó. Porque eles devem ter descoberto o plano deles, né? Mas mesmo assim, eles não desistiram. Mesmo depois do ataque da Noxus, eles decidiram ir até o The End, e lá eles encontraram um velho sábio, que tinha a total dominância da técnica de dupar itens, ou seja, duplicar itens. E assim eles poderiam farmar itens, o que aumentaria muito o poder deles. E com isso, eles se sentiram mais motivados do que nunca, e criaram um nome pro clã. Vikings. Depois que aprenderam como duplicar itens, eles estavam muito fortes e prontos pra qualquer guerra e invasão. Eles formaram uma base, e levantaram o Grande Coliseu de Obsidiana. E lembra da macacos que tinha recentemente perdido sua base, e estavam lavagando pelo mundo sozinho? Acontece que os integrantes do macacos, se encontraram com os Vikings, e se uniram, formando uma aliança muito forte no servidor. Enquanto isso, em outro lugar, o grande clã do Kyoto, tava aos poucos sumindo do mapa, porque eles olhavam em volta, e viam aos pouquinhos, outros clãs desaparecendo. Então os integrantes da Kyoto olharam entre si, e decidiram se auto destruir. de uma maneira honrosa, pra decretar o fim total da base Kyoto. Explosões e destruição caíram dos céus, soprando apenas pequenos restígios da famosa base Kyoto. E essa foi a última... Mas já não tinha acabado? Kyoto? Ali atrás? Que mostrou tudo derrubado? Última vez que ouvimos falar da Kyoto. Fim. Em um outro lado do mapa, o forte e temido clã da Noxus, já também não tava muito presente no servidor, e vendo os outros clãs desistirem, isso trouxe um grande desânimo pra eles, e assim como Kyoto, pra ainda manter o seu reinado, como uma das vilas mais fortes do servidor, que já tocaram no servidor, decidiram se auto explodir. Ah tá, entendi. Ele tinha mostrado, mas não tinha mostrado o porquê. Então foram os próprios caras que se explodiram, entendi. Acabando com sua base, e decretando finalmente, o fim do grande clã da Noxus. Mas calma que ainda vai ter mais... Peraí, peraí, não entendi essa parte. E vendo os outros clãs desistirem, isso trouxe um grande desânimo pra eles, e assim como Kyoto, pra ainda manter o seu reinado, como uma das vilas mais fortes do servidor, que já tocaram no servidor, decidiram se auto explodir. Acabando com sua base, e decretando finalmente, o fim do grande clã da Noxus. Mas calma que ainda vai ter mais coisa. E então voltamos à Vila Costa, que já estava em sua sétima vida. Com a Noxus totalmente destruída, a Vila Costa se juntou aos Vikings, se tornando o maior clã do servidor. Só que mal se apoiou eles, que eles não poderiam confiar no Vikings, porque havia um traidor entre eles. E esse traidor, junto com a Vikings, se voltaram contra a Vila Costa, que tinham acabado de se aliar, e finalizaram a vila totalmente. Eles atacaram a vila, sem dó e fim. A Vila Costa, por traição do seu próprio aliado, tinha ido ao fim pela sétima vez. Mas, eles não deixaram, cara. Eles simplesmente não poderiam deixar. Eles não queriam que tudo acabasse assim, entende? O dilema da Vila Costa era, não importa se não temos muros, janelas ou tetos. Enquanto houver uma alma persistente e honrosa, a Vila Costa sempre viverá. E com isso em mente, a última Vila Costa foi criada. A Vila Costa número 8. E juntamente com alguns integrantes da antiga Noxus, lembra? Que sobraram no servidor? Porque a base da Noxus tinha sumido, mas alguns integrantes ainda estavam vagando pelo mundo. Eles decidiram que iriam acabar com a dominância dos Vikings. Então, o grande clã da Vila Costa, e alguns membros da antiga Noxus se juntaram, e organizaram um ataque imenso e sem dó à Vila dos Vikings. Finalmente, os dois maiores clãs do servidor iriam se enfrentar. Então, a guerra se inicia, a Vila Costa e a antiga Noxus atacam impiedosamente, a base dos Vikings. E depois de uma longa duração de batalha, Costa e Noxus derrotam o último jogador dos traidores. Esse foi o fim do reinado dos Vikings. E junto com isso, cara, foi também o fim de todas as guerras do servidor. Depois de tanto tempo da SG, depois de inúmeras guerras, conflitos e desentendimentos entre vários clãs, finalmente acabou tudo. Foi uma grande jornada, eu sei que tudo, cara. E eu só quero mostrar pra vocês como é que ficou o estado do spawn também. E com isso, a gente termina a história do servidor S.A.G. Então, Vila Costa sobrou no final. Ela ganhou. É isso, cara. No final é pura perseverança. E morte. Meu Deus. Esse é o servidor. Como ele ficou. 2.616 Jogadores Únicos Bom, gente. Eu só queria agradecer a todo mundo aqui que participou dessa parada, né? Que topou participar. Teve gente que investiu muito nesse negócio aqui todo. E foi muito legal, cara. Sério, depois aprender a história de cada vila e as alianças e rivalidades que elas tinham no servidor. Né? Então, como presente pra vocês que participaram, a gente criou esse vídeo aqui, cara, junto com uma cronologia toda, assim, do servidor. Com a ajuda de várias pessoas que organizaram tudinho. E também os integrantes de cada vila. E juntando tudo, formou esse vídeo aqui, mano. É, então é, mano. É, espero que vocês tenham gostado. Porque, cara, eu não vou mentir, mano. Deu um trabalho do capeta. Sério, deu um bom trabalho. Mas foi muito divertido fazer, mano. Sério. Quem sabe, algum dia a gente faz um SAG2 e rola mais um vídeo. Não sei, né? Vocês saberão. Bom, gente. Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você curtiu, por favor, desce aqui. Deixa um like. Me ajuda muito. Mesmo, de verdade, cara. Sério. E a gente se vê em um futuro próximo, sei lá, no vídeo. Dá pra fazer um desses aqui no GTRP, né? Aleatório. Então, falou. Até a próxima. Tipo, elimina hack. Né? E fui. Tchau, tchau. Cara, o que a gente descobriu aqui? Que a anarquia não funciona, né? O que a gente começou... O que a gente aprendeu? Então, eu não sei jogar Roblox, cara. A gente podia jogar, só que eu não sei jogar. Deixa eu deixar o like aqui, porque deve ter dado trabalho do caramba. Porque a anarquia no final, a anarquia não funciona. É isso que eu tirei de lição aqui. O que tem muita gente desocupada? Porra, mas, olha, se eu vou falar a verdade, essa desocupância aqui deve ter sido muito divertido pra galera. Mas tem muita gente desocupada. Mas é uma desocupância que eu fiquei com vontade de ficar desocupado. Eu acho que é por isso que GTRP dá tão certo. Porque é uma desocupância engraçada, uma desocupância interessante. Pô, eu fiquei com vontade de jogar GTRP. Fiquei com vontade de jogar Minecraft agora também. Caramba, cara. Doideira, velho. Ai, gostei do vídeo. Muito bom. Parabéns aí, Goulart. Parabéns aos desenvolvidos. Goulart sempre com a voz calma dele, né?